Um CD, aqui ó, nessa câmera aqui, né? E a gente adorou a ideia que eles tiveram, né? E olha aqui, um encarte do grupo Sujeito Simples. Que legal! Isso mostra aqui realmente, mostra a amplitude da internet, né? Tem pessoas que todas as amantes acompanham o nosso trabalho lá em Santa Catarina, acabaram mandando aqui pra gente divulgar. É a banda que canta a sua língua. É interessante que você pode aprender língua portuguesa cantando. É, eu tava vendo aqui, ó, que eles colocaram no CD. Eu falei que quem era que na minha época tivesse também que eu tava na escola, né, ó. Preposição, substantivo, adjetivo, interjeção, verbo, numeral, pronome, conjunção, adverbio e o artigo. Tudo pra escola, pra criança. Mas que proposta legal! Parabéns pra essa banda, o Sujeito Simples aí. Quero agradecer vocês pelo presente aqui pro nosso programa. Vamos ver qual coisa? Vai que eles venham visitar a gente aqui, né? Claro, por favor, vai ser um prazer. E tomara que faça sucesso. Porque o material é muito bonito, gostei do CD, gostei do encate, né? E vou pedir, se vocês tiverem assistido a gente, entre em contato com a gente, pra que possamos aí falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês também. Tava olhando aqui uma música, olha só que legal essa letra, ó. Vamos ver o Marcelo cantando. Preposição, não, vou cantar, vou ler, ó. Senão, não sei a melodia aqui, como é que é. E eu, pra cantar, preposição é a palavra que relaciona duas palavras dentro da frase. Vejo alguns exemplos, então. Dia a dia, perto de você, o amor está entre nós. Olha que legal, né? Isso que fica muito mais fácil de aprender. O pessoal vai colocar depois lá o DVD? É, vamos ver. Vamos pedir, tem o DVD aqui também. É, escolha aí, Kiki. Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouquinho da música do grupo Sujeito Simples. Legal, parabéns pra vocês pela iniciativa. Obrigado pelo presente. E um trabalho bem bacana, bonito, né? E tem um site aí, ó, www.sujeitosimples.com.br. Lá de Santa Catarina, mandaram pra nós aqui em Jundiaí, pelo jeito acompanham o nosso programa na internet. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigada, muito bom, né? Daqui a pouquinho a gente toca a música deles. Vamos pedir pro pessoal escolher uma música. Ah, é? Não sei se são rápidos. Nossa, mas é muito rápido. Vamos ouvir um pedacinho? Eu quero ouvir, tô curioso também. Vamos lá? Dá pra subir o som? Vamos ouvir. Qual que você escolheu? Qual que o pessoal escolheu? Preposição. Preposição. Vou ver se eu consigo cantar junto aqui. Vamos lá. Pode pôr? Vamos ouvir, ó. É rock? É a palavra que relaciona a vida. Dentro da frase. Dentro da frase. Veja alguns exemplos então. Um dia a dia, perto de você, o amor está entre nós. Não é entre nós? O mundo vai daqui até ali, entre você perante ao juiz. Nossa, muito legal. Legal, né? Achei muito bom isso. Para criançada em casa, achei muito bom. No sessão de Santa Catarina, mas se estiver assistindo a gente agora, vou marcar para fazer uma entrevista aqui no Boa Tarde. Não é? E até essa proposta, a prefeitura está sempre fazendo tantos trabalhos bacanas com as escolas, nós aqui com uma TV educativa podemos divulgar o trabalho deles. Uma qualidade excelente, o material. Vamos qualquer dia exibir um clipe deles aí então. Tchau, tchau. 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 Amém.